Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o uso de um algoritmo para determinar uma fração geratriz para uma dízima periódica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar! Aqui nós temos 4 dízimas periódicas. A gente percebe que o período é a parte que se repete. No caso desta primeira dízima periódica aqui, o período é formado apenas pelo 5. Observando essa segunda dízima periódica, note que o período é formado pelo 43. Agora, olhe para cá. Perceba que o período é formado simplesmente pelo 2. Perceba neste quarto exemplo que o período é formado pelo 456. 456 é a parte que fica se repetindo aqui. Pronto, nosso primeiro passo é identificar o período, isto é, aquela parte que fica se repetindo. Quando o período aparece logo após a vírgula, nós dizemos que temos ali uma dízima periódica simples. Agora, se existem algarismos entre a vírgula e o período, como no caso aqui você está observando este 1, e neste caso aqui você está observando o 2 e o 3, isto é, quando existem algarismos entre a vírgula e o período, nós dizemos que temos ali uma dízima periódica composta. Esses algarismos que aparecem entre a vírgula e o período, eles formam o anti-período. Muito bem, identificando essas coisinhas fica muito fácil para determinar uma fração geratriz para uma dízima periódica. Observe, em todo caso eu vou começar colocando um traço grande de fração, e em todo caso a regra para determinar o numerador é a mesma. Esqueça a vírgula e pegue o número formado por todos os algarismos, incluindo o período. No caso aqui, você vai ficar com 25. Desse número, você vai subtrair o número formado pelos algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui, antes do período, aparece apenas o 2. Então, neste caso, faremos 25 menos 2. A regra é a mesma. Observe. Esqueça a vírgula e pegue o número formado por todos os algarismos, incluindo aqueles do período. Nesse caso, forma-se 2143. Desse número, você vai subtrair o número formado pelos algarismos que aparecem antes do período. No caso, vamos subtrair aqui 21. Vamos lá, mais uma vez. A gente esquece a vírgula e pega o número formado por todos os algarismos, incluindo aqueles do período. Então, aqui vamos trabalhar com 1312. Aí, a gente vai subtrair o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui, antes do período, aparecem 1, 3, 1. Isto é, 131. Mais uma vez. A gente vai começar esquecendo a vírgula e pegando o número formado por todos os algarismos que aparecem, incluindo o período. No caso aqui, temos 0, 2, 3, 4, 5, 6. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Vamos trabalhar com 23.456. E desse número, vamos subtrair o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período. No caso, temos aqui 0, 2, 3. Isto é, vamos subtrair 23. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Beleza? Eu espero que você esteja conseguindo entender. Agora, vamos trabalhar para escrever o denominador em cada caso. É muito fácil. No caso de termos uma dízima periódica simples, você vai colocar no denominador tanto os 9 quanto sejam os algarismos do período. Aqui, temos apenas um algarismo no período. Então, eu vou colocar apenas um 9. Aqui, nós temos dois algarismos no período. Então, eu vou colocar dois 9, isto é, 99. E acabou. No caso de termos uma dízima periódica composta, você vai começar do mesmo jeito. Aqui, nós temos um algarismo no período. Eu vou colocar um 9. Agora, você vai colocar tanto os zeros quanto sejam os algarismos do anteperíodo. Aqui no anteperíodo aparece um algarismo. Então, eu vou colocar aqui um 0. Vamos para este exemplo aqui. Temos três algarismos no período. Então, eu vou colocar três 9. E como temos dois algarismos no anteperíodo, eu vou colocar dois zeros. E pronto. Basicamente, acabou. Vamos agora apenas realizar essas subtrações para a gente poder concluir. Neste primeiro caso, 25 menos 2 é 23 e o denominador vale 9. Isto é, 23 nonos é uma fração geratriz. Ela gera esta dízima periódica aqui. Como assim? Se você dividir 23 por 9, você vai encontrar 2,5555 e assim para sempre. Agora, vamos ver o que a gente vai obter neste segundo caso. 2.143 menos 21 dá 2.122 e o denominador é 99. Então, esta é uma fração geratriz que gera esta dízima periódica aqui. Dividindo 2.122 por 99, você vai encontrar 21,43, 43, 43 e assim para sempre. Neste terceiro caso, a gente vai fazer 1.312 menos 131. O resultado é 1.181. E o denominador, no caso, vale 90. Pronto. Esta é uma fração que gera esta dízima periódica. Dividindo 1.181 por 90, você vai encontrar 13,1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e assim para sempre. Agora, no nosso quarto e último caso, a gente tem 23.456 menos 23. A gente obtém 23.433 e o denominador é 99.900. Como você já deve ter compreendido, dividindo 23.433 por 99.900, você encontraria ali 0,23, aí 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, esse bloco se repetindo para sempre. Se você quiser, quando possível, você pode simplificar a fração do resultado. Mas eu não vou fazer isso aqui. Meu foco é apenas exibir uma fração geratriz para cada uma dessas dízimas periódicas e te ajudar a entender este algoritmo. Hora da revisão. Você começa identificando o período, isto é, a parte que se repete. Se o período aparece logo após a vírgula, aquela dízima periódica é simples. Se existem algarismos entre a vírgula e o período, a gente diz que aquela é uma dízima periódica composta. Esses algarismos que aparecem entre a vírgula e o período, eles formam o antiperíodo. Para escrever o numerador, a regra é sempre a mesma. Você esquece a vírgula e pega o número formado pelos algarismos até o período. No caso aqui, a gente trabalhou com 25. Aqui a gente trabalhou com 2.143. Aqui com 1.312. E aqui com 23.456, porque o zero à esquerda pode ser ignorado. Aí a gente subtrai o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período. Antes do período aqui, aparecia apenas o 2. Antes do período aqui, aparecia apenas 21. Aqui, antes do período, aparecia 131. Aqui, antes do período, aparecia 0.23. O zero à esquerda pode ser ignorado. Eu escrevi apenas 23. Se a dízima periódica for simples, você vai colocar no denominador tantos noves quanto sejam os algarismos do período. Um algarismo, um nove. Dois algarismos no período, dois noves. Se tivesse três algarismos no período, três noves. Se a dízima periódica for composta, você vai colocar tantos noves no denominador quanto sejam os algarismos do período. Um algarismo, um nove. Três algarismos, três noves. Porém, esses noves serão seguidos por tantos zeros quanto sejam os algarismos do anteperíodo. Aqui, um algarismo no anteperíodo, um zero. Dois algarismos no anteperíodo, dois zeros. Para finalizar, você realiza a subtração que tem no numerador e conclui encontrando ali uma fração geratriz para aquela dízima periódica. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente determinar uma fração geratriz para as seguintes dízimas periódicas. 1,33333 e assim para sempre, em que o período é o 3. E 23,0454545 e assim por diante, em que o período é 45. Se você quiser, você pode encontrar uma fração geratriz para cada uma dessas dízimas periódicas e conferir o seu resultado com as respostas que eu vou colocar na descrição deste vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus